E seguem as ações de prevenção ao câncer de mama em toda a nossa região. No sábado foi a vez de envolver as meninas e também os meninos para praticar exercício. Uma corrida noturna muito legal animou a Beira-Mar de São José. A Beira-Mar de São José ficou cor de rosa na noite de sábado. Isso porque a Outubro Rosa Color Run trouxe mais de 1.300 atletas para se desafiar e se conscientizar sobre o câncer de mama. Uma chamada dizendo para todos nós que a importância de se fazer a prevenção contra o câncer. Ele tem cura, mas para isso a gente sempre tem que fazer a prevenção bem antes. Para atender todos esses atletas, uma grande estrutura foi montada na Beira-Mar. Além disso, foi realizada uma campanha de arrecadação de lenços que serão doados a mulheres em tratamento de câncer, em parceria com o CEPOM. Isso tudo vai ser doado para a associação, que é o ICC, que é o Instituto de Conscientização do Câncer. Inclusive arrecadamos quase 2 mil toneladas de alimentos que também serão arrecadados para instituições de combate ao câncer. Diferente de outras provas, essa não tinha largada às 7 horas da manhã, e sim da noite. E por um motivo bem colorido. Foi para a gente tentar fazer a Color Room, que é um pó que a gente vai jogar, os próprios atletas vão jogar um no outro e vão achar as camisetas na cor rosa. Então é uma coisa diferente, né? E uma prova também noturna. Agora sim, tudo pronto para correr. 3, 2, 1, 4! Pouco mais de 17 minutos e os primeiros corredores cruzavam a linha de chegada. Mesmo com o vento, que foi um dos grandes desafios da noite. Uma prova puxada. A gente desde de manhã cedo já viu que estava um vento muito forte. A gente usou todas as estratégias possíveis. Deixou o pessoal sair na frente ali, ir atrás cadenciando. Informa o nosso ritmo e deu certo. Essa prova foi uma prova bem difícil. Tinha concorrentes bem fortes. E é muito importante essa prova para a conscientização sobre o câncer de mama. É a terceira vez que eu corro essa prova e sempre que eu venho aqui dou sorte. Terceira vez que eu venço. E é por uma ótima causa. Então deixa a vitória com um gosto melhor ainda. E foi com a sensação de dever cumprido e medalha no peito que a noite de sábado foi finalizada em São José. Aplausos que eu quero ouvir!